Aquele chapéu gigante Ele canta o lari-lari, tão gostoso pra danar Ele é o rei do carimbó do estado do Pará Aquele chapéu gigante de palha feito de palha e cipó É do rei menino, é do rei do carimbó Aquele chapéu gigante de palha feito de palha e cipó É do rei menino, é do rei do carimbó Quando faz o seu rebolado, gira a ginga daqui pra lá Não fica ninguém parado no laricar e cumbiá Quando faz o seu rebolado, gira a ginga de lá pra cá Não fica ninguém parado no laricar e cumbiá Aquele chapéu gigante de palha feito de palha e cipó É do rei menino, é do rei do carimbó Aquele chapéu gigante de palha feito de palha e cipó É do rei menino, é do rei do carimbó Aquele chapéu gigante de palha feito de palha e cipó É do rei menino, é do rei do carimbó Aquele chapéu gigante de palha feito de palha e cipó É do rei menino, é do rei do carimbó Você me deixa de água na boca Foz de tudo pra me excitar Tenho guardado dentro do peito Uma paixão que não tem jeito Tô louquinho pra te amar Teu rebolado é mais que loucura Sei que um dia vou te conquistar Não adianta ser tão arrogante Você vai ser minha amante Você vai ter que me amar Tenho guardado aqui dentro do peito Uma paixão que não tem jeito Tô louquinho pra te amar Tenho guardado aqui dentro do peito Uma paixão que não tem jeito Tô louquinho pra te amar 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 Você me deixa de água na boca Tô louquinho pra te amar Tô louquinho pra te amar Tô louquinho pra te amar Você vai ver que lhe amar Tenho guardado aqui dentro do peito Uma paixão que não tem jeito Tô louquinho pra te amar Tenho guardado aqui dentro do peito Uma paixão que não tem jeito Tô louquinho pra te amar Tô louquinho pra te amar Tô louquinho pra te amar Eu quero ver, eu quero ver, você se rebolar, agora vai esquentar, vou voltar pra perder, eu vou voltar pra derreter. Vai pegar fogo, vai fumaçar, poeira vai levantar, quero ver no salão você girar como pião, quero ver todo mundo se agitar, vem amor me namorar, pezinho vem pra cá, vem ver tudo se arrasta ao pé, até o dia vai lá. Eu quero ver, eu quero ver, você se rebolar, agora vai esquentar, vou voltar pra perder, eu vou voltar pra derreter. Vai pegar fogo, vai fumaçar, poeira vai levantar, quero ver no salão você girar como pião, quero ver todo mundo se agitar, vem amor me namorar, vem bezinho vem pra cá, vem ver como se arrasta ao pé, até o dia clarear. Eu quero ver, eu quero ver, você se rebolar, agora vai esquentar, vou voltar pra perder, eu vou voltar pra derreter. Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai fumaçar, poeira vai levantar, quero ver no salão você girar como pião, quero ver todo mundo se agitar, vem amor me namorar, vem bezinho vem pra cá, vem ver como se arrasta ao pé, até o dia clarear. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, você se rebolar, agora vai esquentar, vou voltar pra perder, eu vou voltar pra derreter. Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai fumaçar, poeira vai levantar, quero ver no salão você girar como pião, quero ver todo mundo se agitar, vem amor me namorar, vem bezinho vem pra cá, vem ver como se arrasta ao pé, até o dia clarear. Quero bailar muchacha só com você, No gingado muchacha eu queria sentir seu corpo junto ao meu, apagar seus cabelos, te amar, te beijar e sentir que tudo isso é meu, quero te amar muchacha, amar pra valer. Quero te amar muchacha, amar pra valer. Te faço dona do meu coração que deseja alguém assim como você, juro meu bem que jamais eu faria muchacha você sofrer. Quero te amar muchacha, amar pra valer. Quero te amar muchacha, amar pra valer. Quero te amar muchacha, amar pra valer. Eu quero ver hoje, você me conquistar, com esse teu jeito bonito e gostoso de bailar. Eu quero ver, ioiô, você me conquistar Com esse teu jeito bonito, gostoso de bailar Eu quero ver, ioiô, você me conquistar Com esse teu jeito bonito, gostoso de bailar Quero bailar, muchacha, só com você Quero te amar, muchacha, amar pra valer Quero bailar, muchacha, só com você Quero te amar, muchacha, amar pra valer Show! Eu quero ver, ioiô, você me conquistar Com esse teu jeito bonito, gostoso de bailar Eu quero ver, ioiô, você me conquistar Com esse teu jeito bonito, gostoso de bailar Eu quero ver, ioiô, você me conquistar Com esse teu jeito bonito, gostoso de bailar Eu quero ver, ioiô, você me conquistar Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais 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 Essa dança gostosa que mexe o corpo e vai mexendo Com a minha cabeça e o meu coração Vem, meu bem, dançar comigo, bambuleiro Vamos bambuleiro, vamos bambuleiro, bem, que é bom demais Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais Essa dança gostosa que mexe o corpo e vai mexendo Com a minha cabeça e o meu coração Vem, meu bem, dançar comigo, bambuleiro Vamos bambuleiro no salão Vem, meu bem, dançar comigo, bambuleiro Vamos bambuleiro Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais 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 Essa dança gostosa que mexe o corpo e vai mexendo Com a minha cabeça e o meu coração Vem, meu bem, dançar comigo, bambuleiro Vamos bambuleiro no salão Vem, meu bem, dançar comigo, bambuleiro Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais Vamos dançar bambuleiro, bem, que é bom demais A CIDADE NO BRASIL 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 Aperta em bolsa a campainha E aquela tua voz feminina Vim volvendo pra te ver Meu amor, não vá mais embora Fique comigo, esqueça da hora Eu me esperei tanto pra te ver Quero fazer amor com você Meu amor, não vá mais embora Fique comigo, esqueça da hora Eu me esperei tanto pra te ver Todo meu carinho, menina, eu vou te dar Vou te dar, vou te dar E por toda vida, menina, eu vou te amar Vou te amar, vou te amar Minha mãe é esse seu baboleado, menina Eu gostei demais do seu rebolado, menina Eu gostei Eu gostei Eu estou parado, seu gigante, menina Eu estou sem Quero ter você sempre ao meu lado, menina Eu estou parado, menina Todo meu carinho, menina, eu vou te dar Vou te dar, vou te dar E por toda vida, menina, eu vou te amar Vou te amar, vou te amar Minha mãe é esse seu baboleado, menina Meu amor, sim Eu gostei demais do seu rebolado, menina Eu gostei Eu estou parado, seu gigante, menina Eu estou sem Quero ter você sempre ao meu lado, menina Só para mim Olê, olê, olê Olê, olê, olá Lavadinha, sapatinha, gostosinha de dançar Olê, 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 olê Olê, 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 olê Lavadinha, sapatinha, gostosinha de dançar Todo meu carinho, menina, eu vou te dar Vou te dar, vou te dar E por toda a vida, menina, eu vou te amar Vou te amar, vou te amar Minha mãe mexe, seu bamboleto, menina Minha mãe mexe, eu mexe de mar, do seu rebolado, menina Por mais que sim, eu estou parado, do seu gigado, menina Por isso sim, quero ter você sempre ao meu lado, menina Só para mim Todo meu carinho, menina, eu vou te dar Vou te dar, vou te dar E por toda a vida, menina, eu vou te amar Vou te amar, vou te amar Minha mãe mexe, seu bamboleto, menina Minha mãe mexe, eu gostei de mar, do seu rebolado, menina Eu gostei sim, eu estou parado, do seu gigado, menina Eu estou se entre você sempre ao meu lado, menina Só para mim Olê, 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 olê Você quer dançar comigo morena, é melhor saber, não gosto de dança solto morena, quero me aquecer, dote o cheiro do cangote bem no meio do salão, dote um abraço bem forte pra sentir teu coração, aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, aleluia. Vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, você quer dançar comigo morena, é melhor saber, não gosto de dança solto morena, quero me aquecer, dote o cheiro do cangote bem no meio do salão, dote um abraço bem forte pra sentir teu coração, aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, Aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, Aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, você quer dançar comigo morena, é melhor saber, não gosto de dança solto morena, quero me aquecer, dote o cheiro do cangote bem no meio do salão, dote um abraço bem forte pra sentir teu coração, aleluia. Aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, aleluia, vem logo vamos dançar que eu tô doido pra te agarrar, aleluia. Vem lá, vamos dançar Negar, você tem magia Que me contagia, Deus adormecer Nega, minha louva espura És minha doçura, meu prazer Nega, teu calor me acende Me aquece e me prende, nesse teu olhar Nega, todo meu desejo É te dar um beijo, é poder te amar Nega, tua pele escura É minha loucura, é minha paixão Nega, quero ser teu nego Quero teu chamego pro meu coração Nega, você tem magia Que me contagia, Deus adormecer Nega, minha louva espura Nega, és minha doçura, meu do meu prazer Nega, teu calor me acende Me aquece e me prende, nesse teu olhar Nega, todo meu desejo É te dar um beijo, é poder te amar Nega, tua pele escura É minha loucura, é minha paixão Nega, quero ser teu nego Quero teu chamego pro meu coração Nega, tua pele escura É minha loucura, é minha loucura É minha loucura, é minha paixão Nega, tua pele escura Nega, tua pele escura Nega, tua pele escura